Música Bacharau em Direito e Canoísta, Rodrigo é um exemplo de determinação e fé. Você vai conhecer agora um pouco da história desse jovem que depois de um acidente ficou paraplégico e encontrou no esporte um sentido para viver e ser feliz. Na parede do quarto, a foto da paixão do Rodrigo. Paixão nova, né Rodrigo? Nem sempre foi assim. A canoagem surgiu na minha vida como esporte mesmo de competição há somente quatro meses atrás. Foi o primeiro contato com esporte para competição foi nesse pouquinho de tempo aí. Rodrigo sofreu um grave acidente de carro em 2009. Dois amigos morreram. Ele ficou paraplégico. Precisou usar este colete por sete meses. Por conta da altura da lesão eu tive que usar esse... Praticamente uma armadura. É. Eu chamo ela de armadura, mas eu acho que... Porque me mobilizou de uma forma total e logo depois de um acidente grave como foi o meu. Isso aqui me deixou totalmente dependente, né? Além do que... Além da minha lesão medular que eu já tinha tido, isso aqui me terminou de me deixar dependente. Tanto que uma coisa que eu até gosto com... Eu conto para... Para os amigos principalmente, falo que no banho quem tinha que lavar meu cabelo era minha mãe, Porque eu não podia ter movimentos bruscos, nada. Isso aqui era meu companheiro da hora que eu acordava até a hora de dormir de novo. Eu não podia tirar nem para descansar. Rodrigo passou por quase dois anos de tratamento. Hoje ele trocou o colete pelos remos. Conheceu a paracanoagem ainda em Brasília. Em hospital Sara Kubitschek. E se apaixonou pelo esporte. Eu fui conhecer esse esporte que hoje é o que me dá o combustível para seguir em frente à vida da melhor forma. Tanto independente de qualquer coisa. O esporte, a canoagem, no meu caso, foi o que me deu todo esse gás para seguir a vida normalmente. De casa para a academia. E aqui a força de vontade e a força física impressionam. Olha só. Rodrigo faz exercício de segunda a sexta-feira, uma hora por dia. Para o personal trainer, um exemplo a ser seguido. Muitas vezes tem as pessoas aí que estão em casa sem fazer nada, podendo estar praticando exercício, atividade física. Vendo ele, segue o exemplo, um exemplo de superação e força de vontade. Tanta dedicação que já trouxe grande conquista para o Rodrigo e para Mato Grosso do Sul. Ele foi campeão do brasileiro de canoagem, disputado no início do mês em Curitiba, no Paraná. Uma medalha de ouro nos 500 metros e uma de prata nos 200. Prata que também tem sabor de ouro. Rodrigo só ficou atrás do bicampeão mundial, Fernando Fernandes. Aliás, foi quem o incentivou a praticar a canoagem. Eu ainda tenho muito que crescer na canoagem, seguindo até o exemplo de treinamento, de superação e de dedicação que o Fernando é. Mas eu, se Deus quiser, a gente consegue chegar, quanto mais dá mais trabalho para ele, é bom que valoriza o esporte também. Bom, agora terminando aqui a parte de musculação, vamos para a parte boa, que é ir para a água e remar. Agora sim, esse é o lago do Parque das Nações Indígenas em Campo Grande, o escritório do Rodrigo. De terça a domingo, pelo menos uma hora por dia, ele vem para cá. E dentro do barco, o jovem não tem limitação alguma. Encontrou a liberdade no esporte. Como todo atleta, o sonho de Rodrigo é disputar os Jogos Paralímpicos. Outro sonho é formar uma equipe de para-atletas. Trazer todo mundo para a canoagem. Se hoje eu estou na canoagem, eu devo muito ao Fernando Fernandes, que foi o cara que me deu aquele empurrãozinho final para abraçar o esporte. Eu gostaria de ser o que ele foi para mim e para outras pessoas, seja com lesão medular como eu, ou outras pessoas que também estão aí procurando um esporte, seja a canoagem ou outro esporte qualquer, porque o esporte é uma coisa que me faz tão bem, que me deu uma sensação tão boa, que eu falei, pô, tem que passar isso para os outros. E se for possível eu ser um exemplo para as outras pessoas dentro do esporte, para mim isso é maravilhoso.